Música Vicente Rodrigo Mariano Nasceu onde, seu Vicente? Nasceu na Lavra Lavra é um bairro Grandinho, tá? Um bairro grande Mas lá é São José dos Campos? Pertence a São José dos Campos Pertence a São José dos Campos, né? E a data que o senhor nasceu? São de 46 1946 São de setembro Setembro de 46 Como que era o lugar que o senhor nasceu? O senhor lembra? Que o senhor cresceu lá ou não? Não, não cresci lá não Não cresceu lá não, né? Não, eu tinha mais uns dois anos, três Já mudaram para o outro lado Mudaram para o outro lado? Mudaram para o São Agostinho Agora era um barrigo, umas casinhas raras que tinha assim A casa era do que? Eu ia brincando pro terreiro Ah, casa de barro Casa de barro Casa de barro Pé de uma pedra, lá perto da igreja, tá? E era coberto do que? Coberto de sapé Sapé? O senhor conhece sapé? Conhece? Conhece sapé Como que fazia? O senhor já viu cobrir a casa sapé, não? Já vi Eu já dei cobrir Como que era? Como que faz? Ah, ele abarroteia por cima como se fosse cobrir de telha Uhum Depois ri com um taquara Depois vem ajeitando sapé e vem Vem cobrindo um por cima da bocinha Mas como que Pode arrancar qualquer sapé qualquer época do ano, não? Não, o certo é arrancar ele e deixar ela secar Secar Porque ela vai buchar, vai ralhar Uhum É É, não pode cobrir verde, né? Não, tem que deixar secar no campo, depois fecha e leva E como que amarrava o manojo que vocês falavam? Amarra o manojinho assim com coisa de tacuarsu, tacuara babu Ah, se dava Aquela tacuara, tacuarsu, aqueles grandão, sabe? Tirava aquelas indirinhas Tirava o embirre? Tirava daqui, ó E jogando pro outro aqui Tirava os embirre do tacuaruçu? Tirava E é mais fácil cobrir do que de telha ou é mais difícil? Mesma coisa Mesma coisa? Não muda nada Telha é um pouco mais fácil Telha é mais fácil Telha é mais fácil? É, mais fácil Uhum E quando chegava na cumieira, como que fazia lá em cima? Ela pegava e começava o sapé aqui, ó Aí vinha com os bandolins por lá em cima assim E apertava um pra quatro pra cá Eu já disse assim, dava um ponto Sim Ela ficava bacana pra cá Fica bom O pessoal fala que é mais gostoso a casa cobrir do sapé, né? É, por favor Pra frio é bom Pra frio é bom Pra frio é bom Porque ele é capi, né? Mas no verão não Ah, não No verão não é muito bom E o que que o pai e a mãe fazia, o Sr. Vicente? Trabalhar pra um pra outro É, trabalhar do que? Trabalhar a roça A mãe fazia alguma coisinha por volta da casa E assim Levaram a vida Mas a mãe trabalhava pros outros também, não? Não Não? Na casa, cuidando dos filhos, né? Uhum Quantos irmãos vocês eram? Se eu não me engano, são cinco Cinco? Não tenho bem certeza, mas acho que é cinco Pra não contar os que morreram, né? Morreram também O novo, né? Criança O senhor lembra dos irmãos do seu? Lembro Lembro do seu irmão, sim O que que vocês brincavam, Sr. Vicente, quando eu era criança? Um camarim de pala pro terreiro e... Um encanto do terreiro É E o senhor ajudava o pai e a mãe, não? Não Não? Não Nessa época, não Nessa época, não Não Mas quando o senhor começou a ajudar o pai e a mãe? Quando eu comecei a ajudar, tava com quatorze anos Quatorze? É Até quatorze anos o senhor não trabalhou pra então? Não, não trabalhava não Eu saia pra companhia junto com a roça, mas... Não Não ajudava, não E o senhor foi na escola então, não? Estudei Um pouco Até que ano o senhor estudou? Até a segunda série Segunda série Segundo ano que falava, né? Segundo ano, é Falava segundo ano, é Aí eu saí Passei pro terceiro Não quis saber Não deu mais Não é que eu não quis saber, não dava mais Não dava? Tinha que ir Trabalhando Tinha que trabalhar Mas o senhor começou a trabalhar tarde, né? Com quatorze anos na roça E o pessoal começa com oito, nove, dez anos Não, eu saia pra ir pra ali, né? Saia, andava a roça Mas o que o senhor ficava fazendo então, até quatorze anos? Ficava na casa Ia na escola e voltava e ia pra roça É o que eu fazia Mas o que o senhor fazia na roça? Capidava Ah, mas então o senhor trabalhava, ué? Eu capidava milho, ajudava pra plantar Mas antes dos quatorze anos? Antes dos quatorze anos? A ver eu me enchei pra roça de quatorze Deu uma idade A ver eu me enchei um pouco, ajudava um pouquinho Ajudava? A ver eu me ajudava Mas não ganhava nada? Não, não ganhava nada Então o senhor fala que começou a trabalhar com quatorze Porque daí o senhor começou a ganhar, é isso? Não, eu comecei a ganhar Ah, tá, mas então o senhor trabalhava Trabalava o voto, ganhava Trocadinho Ganhava um trocado É, ganhava um trocado Mas ganhava do seu pai ou ganhava do patrão? Ganhava do patrão Do patrão E vocês tinham sapato ou não? Tinha nada Andava descalço Até que idade o senhor andava descalço? Até quando eu ganhei um dinheiro em poder comprar, né? Então foi depois dos quatorze Ah, dos quatorze anos eu ainda andava descalço Ainda andava descalço O cartário que eu usei é aquele, não sei se o senhor lembra Aquele, falava os camiquetes, algum negócio de pano por cima aqui E só de barbante por baixo Sei Come quieto Já ouviu falar nesse nome? Ouviu falar, né? Muitos falavam pé de cachorro Pé de cachorro É, mas esse nome barbante também já É, de barbante também Aham E o que que vocês comiam, o seu Vicente, se eu lembro? A maior parte era feijão-arroz Mas e carne? É o que mais tinha A carne era difícil Mas... Sim A maior parte era feijão-arroz Vocês plantavam feijão-arroz, não? Plantavam Então era seu o arroz feijão-arroz Colhia Colhido E... 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 e carne... vocês não criavam uma galinha, um porco? A aveia tinha, aveia não, né? Direto não Direto não tinha? Cada... Oito dias Cada oito dias comia uma carne? Mas não fazia carne de lata? Que guardava? A aveia fazia também A aveia fazia? A aveia matava o porco tinta Mas vocês que engordavam o porco, não? Engordava É Eles engordavam o porco E a... e a gordura que vocês usavam? Tinha óleo, não? Não, gordura de porco Gordura de porco É Só gordura de porco mesmo Porque até não tinha óleo quase Não tinha óleo Gordura de porco e aquelas banhe de armazém Aqui o pacote todo Comprava no armazém? Comprava no armazém Quando não tinha gordura de porco, comprava Comprava isso, né? Comprava E a mãe fazia sabão, não? Fazia Sabão Fazia sabão de cinda Sabão de cinda E o senhor não ajudava ela a fazer, não? Não, mãe O senhor não ajudava? Não, não, não Ficava pro terreiro, tinha as meninas também, né? Tinha as meninas grandes Aham Ficava pro terreiro ajudando Tecendo por porco Ajudando o que, tu fala? Às vezes vem por roda assim A mãe tava mexendo com sabão Eu tava Passando por roda Conversando E azeite de mamona? Fazia também Fazia também Fazia também Pra que que usava o azeite de mamona? Aí é difícil explicar pro senhor Por que que usava O senhor não lembra? Não lembro Eu acho que eles usavam muito em couro Essas coisas É bom que eu lembro Se eu conservava o couro, né? Assim de cangai, essas coisas Então vendia, né? Ali vendia Quem fazia? A mãe fazia A sua mãe? É A minha mãe faz muito tempo que ela faleceu A minha mãe deve fazer uns Olha, é difícil explicar Mas deve fazer uns Trinta anos Trinta anos que ela morreu Ela faz Ela faleceu aqui Nessa casa? É, nessa casa Eu faz mais de trinta anos que eu moro aqui Ela deve fazer uns firme uns trinta anos mesmo Que ela faleceu O senhor Vicente, você falou que ela fazia cangalha Ou só o revestimento de couro? Não, ela vinha pros outros que usava, né? Porque antigamente só usava cangalha, né? Tá, mas ela vendia... Da onde que ela... Vendia pra todo mundo Usar em si de cangalha Naqueles cor... Ah, ela vendia o couro? Não, vendia o azeite de mamona que ela fazia Ah, entendi Desculpa, é Isso, pra isso Ela vendia o azeite pra esse povo usar Pra amolecer de couro É, pra eles usarem em cangalha Entendi Usava também pra passar em criação também, né? Pra que que passava em criação? Ah, aquele povo era de berne, né? Berne É... Ponhava... Não passava... Tabaco fazia Com tabaco, né? É, um tabacão Aham Com azeite de mamona Pegava, torrava e torradinha, misturava e passava Porque antigamente não tinha esses... Ceticida que fosse em criação hoje, né? Uhum Antigamente não tinha Agora tá aí, né? O senhor lembra algum outro remédio, não? Não lembro O que eu usava era isso aí mesmo O que eu usava pra isso aí, né? É, essa aí mesmo Não, mas que remédio que usava na criação, assim? Antigamente? É Praticamente era quase largado no pasto Não tinha lacinho, não tinha nada Tinha nada Tinha nada Era só pra corral verde, era só isso aí que usava E seu pai e sua mãe tinham uma vaca pra tirar o leite, não tinha? A aveia tinha uma vaca Depende do lugar que você estava Depende do lugar que estava, tinha a aveia tinha A aveia pegava em dia, então... Uhum Não parava, né? Mudava pra ali Mudava, vivia mudando, né? Vivia mudando Da lava nós fomos pro São Pedro Do São Pedro, paramos um ano, mais ou menos, dois anos Lá fomos pro Paraná Foi pro Paraná Seis meses no Paraná voltamos de novo Café lá no Paraná, não? O que que era? Lá lavou de milho, tinha cafezal também Tinha cafezal também Tinha Mas ficaram só seis meses lá? Ficaram seis meses lá, viram pra trás Não gostou, será? Ou não deu certo? Ah, não deu certo Mordei-me, mordei-me aqui na fazendinha Na fazendinha, sei É Ali eu era pro lado de asapelto Sei, sei, ali, né? Dali nós fomos lá pro Ziqueira Graciano Morreu dez anos lá Foi dez anos e morreu na Casa São Vicente Aqui no Casa São Vicente Agora de uma jarduna Tinha uma Casa São Vicente, eu morri ali Eu queria saber assim Quando você e o senhor era criança Tinha banheiro dentro da casa ou não? Não tinha É o mato Tinha que ir no mato? Mato E como fazia pra limpar? Mato mesmo Mato mesmo? Mato mesmo Folha do mato? Não tinha que fazer, né? Tinha que fazer Era isso aí mesmo Água dentro da casa tinha ou não? Não tinha nada, era bica d'água Bica d'água A maior parte era bica d'água Tinha que buscar água lá fora ou não? Como que era? Buscar lá fora Buscar lá fora E as camas de vocês, como que era, o senhor lembra? A cama era justamente uma esteira Uma esteira Mas no chão? Ou fazia um geralzinho? A meia era no chão, às vezes fazia um geralzinho Pincava assim, fazia estaquinha e estivava por cima É complicado, né? E cobria com o que? Tinha coberta? Coberta era meio ruim, mas tinha Meia ruim Coberta é fraca E a roupa era do que? Olha, não dá nada demais falar A roupa que eu usava Era aquele saco de aparelho que tinha antigamente Saquinho raro Que tinha pousado, né? A vida era difícil Foi muito difícil Quem que fazia a roupa? A mãe fazia Ela costurava esse saco? Costurava, tinha uma máquina velha, costurava aí Não riscava fazer calça Não barato, né? Ô, o senhor Vicente, o senhor falou que brincava de fazer carrinho? Fazia o que que era? É, fazia, fazia Tinha um morro, sei lá, não sei lá Não sei lá Tinha aquelas cascas de torre que ele tirava O senhor estava no morro abaixo E esse morro abaixo Batei no estiado aí embaixo Até uma vez Criança não tem bem noção das coisas Se eu não tinha um caminho por cima Fiquei de joelho, estasse lá pra baixo Travessei no estiado, tinha o estiado embaixo Travessei lá da veracete pra baixo Aí eu fiquei tonto, tonto lá e bordei de novo Querendo machuca, né? Mas vocês não brincavam de peteca? Ali brincavam também Não tava tudo bem, aí brincavam Bolinha de gude Gangorra Gangorra É aquela que pegava um baú Não tava dois pra eles Aí juntava gente, né? Brincavam É o que eu fazia Mas vocês não faziam, por exemplo, bolinha de gude? Não brincavam? Não, não faziam não Não brincavam? Não brincava com isso Não tinha de coisinha de coisinha de coisinha Não tinha de coisinha de coisinha Cantar, vocês não cantavam? É? Cantar? Não também Também não Não E festa? Tinha festa? Também tinha reza, ia pros bairros Reza? É, sim Reza Só ia nas rezas? Também não ia com pai e mãe, né? Ia com pai e mãe Sim E vocês rezavam em casa ou não? Também rezavam Tinha reza Mas que reza que era que vocês rezavam em casa? Terço, né? Rezava o terço Rezava o terço E a folia de reis visitava a casa dos seis, né? Não Não O senhor sabe o que é a folia de reis? Sei Agora eu sei, mas antigamente eu nunca sabia, né? Antigamente eu não sabia Não O senhor veio conhecer a folia de reis onde? Aqui Aqui em São Francisco, São? Aqui em São Francisco Aham E quando o senhor era criança, como que o senhor imaginava que ia ser a sua vida? Ah, eu não tinha noção do que eu ia passar pela frente, né? Porque criança eu nunca penso que vai vir, né? Quer saber se divertir, brincar, né? O senhor não tem noção O senhor passa a ter noção Aí de uns vinte anos em diante que ele passa A ter noção do que pode ir pra frente, né? Porque criança eu não tem, né? Não Eu não tinha noção Eu acho que os outros também não tem, né? Porque uma criança se apanhar um abraço de fogo, ele pôr a mão, ele vai pôr a mão Ele vai pegar, né? Ele pensa, mas eu vou te ensinar Eu não tinha noção Não tinha Não Mas o senhor não imaginava que o senhor queria morar na cidade? Eu nunca esperava isso aí também Nunca esperava O senhor já morou na cidade? Não Agora aqui Aqui em São Francisco, que bem dizer É praticamente a cidadinha, né? É, praticamente a roça e a cidade ao mesmo tempo, né? É Mas o senhor nunca morou então em cidade maior, grande? Não 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 Mas não morou porque o senhor não quis ir pra trabalhar em fábrica? Não Nunca Não procurei, né? Não procurou Na época não procurei, em tempo não procurei, né? Aham Tá certo E o senhor falou que rezava em casa, né? Rezava E tinha rádio na sua casa? Não tinha também Não tinha também Não E o pai não contava a história pra vocês, a mãe? Praticamente a mim, meu pai com 10 anos, que eu conheci ele, ele ficou paralítico Uhum Ele não andava Mas ele falava, né? Ah, conversava bem Só que ele não andava, não que nem assim, não Ele andava pro sol Dez anos desse jeito Dez anos? Dez anos, dez anos de coração E ele não contava a história da vida dele? Não Contava a causa do Pedro Malazarte? Não O senhor não lembra dessa história antiga, não? Não lembro E assombração, o senhor já viu ou não? Já vi O senhor já viu? Já vi Onde é que foi? Já vi no Rio Peixe, eu vi Como é que foi, seu Vicente? É que eu tinha ido numa festa do Pedro Machado lá O senhor ouviu falar do Pedro Machado? Não, não sei, André E aí eu desci pra boca da estrada, assim, foi desci Encontrei com ele O senhor acertou Eu não posso afirmar o que que era Mas tu diz que existe o lobisomem, né? E eu achei que era Porque ele passou Quando ele veio pra outra vez, ele cortou por cima Saiu pra baixo Justamente ele cortou em cima E saiu na estradinha onde eu tinha passado mesmo Cortou Onde eu tinha barato E o senhor ficou com medo, não? Ah, fiquei Fiquei com medo Sozinho Tarde à noite Os pênaltes arrepiou Ô, o cabelo subiu pra cima E tava longe pra andar ainda Tava lá no Rui do Peixe, eu vim aqui, ó Tinha chão pra andar, né? Você tava montado ou tava a pé? Tava a pé A pé Escuro Mas o senhor saiu correndo? O que o senhor fez? Não, não tinha que correr Era um morrão assim, né? O senhor rezou, fez alguma coisa ou não? Ah, praticamente eu pensei em Deus naquela hora Porque dali pra frente, né? O medo veio, né? Quando veio o medo, a gente tem que falar primeiro, né? Pedir ajuda, né? O senhor Ô, o senhor Vicente, o senhor casou e teve filho? Tenho seis filhos Seis filhos Então, como que o senhor conheceu a sua esposa? Como que eu conheci? Ó, era diferente, antigamente a gente encontrava, conversava, eu ia na casa, né? Pedia pai e a mãe pra autorizar, e seguia até casar o casamento Eu fui muito bem casado Mas ela morava perto do senhor? Não era de Santa Barbara Então, era longe da sua casa ou não? Não era longe Daquele Santa Barbara era da... Uns onze, doze quilômetros Doze quilômetros, mas como que o senhor encontrou com ela numa festa? Numa festa Numa festa E quem que interessou em quem? Foi o senhor que foi atrás dela ou ela que veio? Foi eu O senhor que foi atrás dela? Foi eu Daí o senhor foi conversar com os pais ou mandou bilhete? Mandou alguém conversar? Eu mesmo O senhor que foi? Eu mesmo E o pai dela era bravo, né? Era 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 E como que era namorar naquele tempo? Era diferente, né? Diferente Conta um pouquinho, porque o povo de hoje é outro sistema, né? É É Namorava meio de longe, né? Devagarzinho e chegamos um pouco Aham É Agora hoje em dia tá diferente Né? Primeiro encontro, né? Podia pegar na mão antigamente, não é? Podia pegar Podia? Podia? Passar esse caminho aí Então, podia pegar na mão, mas tinha que ter gente junto, não tinha? Sim Sempre as irmandades mais pequenas estavam juntas, né? As irmandades mais pequenas estavam juntas Bem perto, rodeado, né? Tá certo Como que é o nome da sua esposa? Maria Persilha Marfogues Aí Vocês casaram e foram morar onde, o senhor Vicente? Namoramos embaixo lá primeiro, onde a gente do Barrão mora graças a desordem, mas moramos lá Tá, mas então vocês tinham uma casa pra vocês? Tinha Já tinha uma casinha Quem que construiu essa? Já estava pronta? Já estava pronta Era casa de pau ou era casa de tijolo? Casa de tijolo Mas era da família dela lá na terra? Não Não Era meu mesmo Era seu? Era Mas como o senhor já tinha conseguido comprar uma casa? Tinha conseguido Só com o seu trabalho? Só com o seu trabalho Nossa, mas o senhor era esforçado, né? Segurando um pouquinho, um pouquinho Antigamente era fácil comprar as coisas Antigamente ele comprava um lote aí e ia 4,5 anos pra pagar Hoje não compra mais Hoje é no dinheiro Até que eu quando comprei o lote lá Quando abriu a loteação que eu comprei Comprei esse lote lá Aí fui pagando um pouquinho em pouquinho de acordo com o que ganhava e pagando Quando o senhor casou já era seu? Eu tinha essa minha casinha lá no lugar e o pessoal ajeitava e morava Ah, já tinha casinha? Já tinha uma casinha de tijolo sem rebocar, sem nada Sei Foi tudo fácil Cobertinho de telha e tudo Cobertinho de telha E naquele tempo o povo dava presente, não? Assim, como assim? De casamento Alguns dava Alguns dava Alguns dava Alguns dava Você lembra o que você ganhou ou não? Acho que foi ganhado cobertor, lençol, foi ganhado Foi ganhado, tu aí? Sempre tem amizade, né? Sei Tem uns amizades que incluem, né? Ajuda Então, quando o senhor casou, o que o senhor foi fazer, né? Qual que foi o trabalho seu? Trabalho particular Trabalhava pros outros assim? É particular, um dia pra um, uma semana Avulso pode ir pra um, pra outro? É, pra um, pra outro Ajeitia o serviço é isso Tá certo E os filhos já chegaram logo ou não? Chegar logo Chegar logo Chegar E nasceu de parteira ou nasceu no hospital? Tudo na casa Tudo em casa? Casa O senhor lembra como que era que a Dona Maria Aparecida fazia? O senhor que ia chamar a parteira, ela ficava de dieta, como que era? Minha mãe era parteira Ah, sua mãe era parteira E ela, praticamente ela acompanhou os netos e tudo Depois que ela veio pra fazer, ela morreu de um, quase com 80 anos Morreu bem de idade mesmo E a Dona Maria Aparecida, ela fazia o resguardo, fazia dieta? Fazia Resguardo direitinho Quantos dias que era, o senhor lembra? Quase 45 dias parece Quase 45 dias E a comida que ela comia, o senhor lembra? Frango, né? Frango? Franguinho Franguinho Era o que todo mundo comia, né? Era o que todo mundo tinha, né? E ela saia do quarto? A criança podia sair, não? Dos dias em diante saia Dos dias em diante? É Mas quantos dias, o senhor não lembra quanto era? Não lembro Acho que dos dias em diante saia, só que eu não lembro Não lembro quantos era, né? Quantos era a obrigação, né? O senhor lembra que enfiava uma tesoura na parede e botava um rosário em cima? Isso, tinha Tinha isso? Porque dizia que até a tarde bruxa, né? O senhor já viu falar? Até a bruxa que fica rodeando, querendo chupar a criança, né? Então fazia todas as sapatias pra evitar isso, né? O senhor lembra de mais alguma simpatia que fazia ou não? Não, não me lembro Sei que sem batizar, acho que não saia do quarto, né? Tinha que ser batizado Tinha que ser batizado É, pra sair do quarto E o imbigo da criança, enterrava? Cortava Cortava Queimava, sei o que era lá O senhor não lembra Sei que tava tudo certinho O senhor não enterrou nenhum umbigo de filho seu? Não, não Não lembro de enterrado Não lembro Os filhos cresceram e eles estudaram o seu Vicente? Estudaram, graças a Deus estão todos homens Está tudo estudado Uhum E o senhor continuou nesse trabalho até aposentar? Continuando Trabalhando Trabalhando pros outros até aposentar Até aposentar Tá certo O senhor tá com quantos anos hoje? 72 72 É Então a próxima pergunta minha é da sua saúde Como que é a sua saúde? Como que é? É Saúde minha é boa Você toma algum remédio ou não? Não tomo Nada? Nada Como que o senhor faz pra não tomar nenhum remédio nessa cidade? Eu não sei É sorte de certo, né? Deve ser sorte minha, né? Eu não tomo remédio Eu? Dia passado eu fui no médio lá A profissão estava boa, ele falou E até ele falou e eu esqueci, sabe? Mas ele falou, a profissão foi boa Toma algum remédio, mas não toma Eu não tomo remédio O senhor parece que não tem preocupação nenhuma também, né? Não, graças a Deus não Eu sou não Tranquilo Então, eu queria perguntar Já que o senhor falou que não toma nenhum remédio Lá atrás, né? Quando o senhor era uma criança Como que fazia quando a pessoa ficava doente, por exemplo? Ué, praticamente Iazinha em... quase que em bezedor só, né? Bezedor? É, porque é muito bezedor Até hoje acho que ainda tem, né? Algum homem ainda tem Ainda deve ter ainda Mas eu sempre era bezedor, ensinava remédio e coisa E vivia Bezedor ensinava remédio? Ensinava remédio Mas e a sua mãe, ela não fazia remédio também? Fazia também Fazia? Fazia, sabia alguma coisa também O senhor lembra de algum remédio de antigamente? Era tarde... Marcelinho, essas coisas da remédio Que sabe O senhor lembra pra que que era a Marcelinho? Marcelinho é um negócio de uma ramadinha Um remédio amargo E é bom mesmo Mas serve pra quê? Com enjôo de estampa E meio junho É bom É um remédio amargo É o que eu usava Dor de barriga Coisa O remédio amargo funcionava E o senhor não lembra de outros remédios? Não, não me lembro Sabugueiro Sabugueiro também Tinta de sabugueiro também Usava também Não sei pra que que eu usava O senhor não sabe pra que? Não sei Lozma Oi? Lozma Lozma Usava também, não sei por que que eu usava Tu não lembra? Que era remédio também O senhor, pelo jeito, nunca tomou muito remédio de chá também não, né? O senhor não lembra? De primeiro tomava De primeiro tomava? Tomava E hoje, o senhor toma algum chá ainda não? Olha, faz um ano e pouco que eu não sei o que é remédio Não sabe o que é remédio? Não, porque quando eu tinha esposa e dava dor de cabeça, qualquer coisa, ela corria, né? Agora não tem mais e ela larga pra lá Vai indo Seguindo, né? Deus quiser, vai indo Seu Vicente, o senhor, a gente começou a falar da comida lá atrás O senhor falou que não comia carne, né? Não, só de 8 a 8 dias, né? De 8 a 8 dias É Mas assim, pão vocês não comiam? Não, não É praticamente o cafezinho com farinha mesmo Café com farinha? É, farinha com leite de enquanto, ajuda, né? Mas fazia uma broa? Fazia Broa fazia? Fazia sim, uma broa caseira, né? Broa caseira Fazia também De milho? Milho Aquele bolo que fazia com brasa em cima da favela? É, fazia também Fazia também Bolo de fubá, né? Bolo de fubá, é E era bom E essas plantas assim, por exemplo, taioba, serraia, caruru É, era bom Vocês comiam também? Comia também Como? Serraia? Serraia Serraia é gostosa Bom, né? Boa Eu também gosto Até um amargozinho gostoso É Fazia com feijão E outra planta, você comia? É, tinha o tal de cururu Cururu Eu também Tinha outra Uma De uma folhinha grossa Não sei se sabe Que sonho dela Orpronob? É, acho que a gente lembra Da rirapeda É É, dá umas folhinhas gordinhas Que dá umas Uma florzinha Uma bolinha colorida Sempre fazia uma salada dela Fazia salada Vocês chamavam Orpronob mesmo? Acho que era esse aí mesmo o nome Tá Não era Beldrega Beldrega? Não Acho que é aí que o senhor falou Taioba vocês comiam? Comia também Comia também Sim Seu Vicente É Você já comeu ortiga? Ortiga não Não, comi Nunca comi isso aí Outro bambuco eu já comi Outro bambuco eu já comi Outro bambuco eu gostosinho Mas em ortiga o senhor sabia que comia ou não? Não, sabia também não Nem quer remédio pra nada? Não E se eu falar pro senhor que come E o senhor não fica meio assustado? Não, não fica não Come Come Eu já comi E eu nunca comi É A raiz? Não, come a foia É É Mas ela queima Se ela passar assim ela não Ela queima a gente Pois é Mas aí o senhor colhe ela com a luva Raspa os espinhos E faz igual a couve Ah Fica bom Fica bom né É bom É E hoje em dia o que que o senhor come o senhor Vicente? Qual a sua comida? Hoje em dia o feijão, o arroz, um bifinho Um bifinho, uma carne, qualquer coisa tem né Uhum Com a verdura também não? Com a verdura Gosto a verdurinha também Gosto Tomacinho de vez em quando Gosta de um doce também não? Gosto também Gosto também Gosto O senhor já fumou, já bebeu ou não? Não Nunca? Nunca fumei Nunca fumou? Nunca fui Bebei até se bateria e bebi um golinho, hoje nem bebo mais Um refrigerante e mais nada Mas golinho só? Ah, de vez em quando eu não sou chegado também não Aham Também não sou chegado em pinga também não Também não Não Mas como, por que que o senhor acha que o senhor tem essa saúde assim? Porque o senhor tem mais de 70 anos Uma pessoa na sua idade hoje em dia toma um bando de remédio né? É, toma Por que que o senhor acha que o senhor tem isso aí? Ah, acho que não sei viu Acho que é muita sorte da gente né? O senhor acha que é sorte? Ah, eu acho né Porque a gente viveu tanto de gente queimando né? Eu não Não tenho o que cramar Não tenho nada que cramar da vida Tá muito bom Não Tudo que Deus faz é abençoado E esse povo mais jovem assim O que que o senhor falaria pra eles? Porque o senhor é de um tempo né? Que as coisas eram bem diferentes né? O que que o senhor falaria para as pessoas hoje? Os criançada? O que que o senhor fala para os seus negros? O senhor hoje em dia não escuta as pessoas de ano falar Você concorda comigo também né? Eles não escutam O senhor falar qualquer coisa para a bem deles Vira as costas Então Né? Não tem o que fazer Então o senhor não fala? Ah, eu não falo Já falou antes já Porque o conselho Hoje tem gente que fala O conselho que fosse bom era vendido Então Né? Tem que deixar pra lá isso né? Vai falar não resolve Não escuta o que a pessoa está falando E o exemplo? O exemplo é bom Né? Mas se a pessoa não der atenção também Não adianta Né? Ô, ô, seu Vicente Vocês caçavam ou não? Antigamente caçavam de tilingue Quando era moleque Tilingue Tinha um bodoque sabe? Um bodoque mesmo E vocês caçavam para comer não? Caçavam meio para divertir só Não era para comer? Não, não Meio para divertir Mas... Mas já não tinha carne Vocês não comiam carne? Não aproveitavam? Não, não comia nada Não? Mas não matavam mesmo Só para andar né? Não matavam nada Só para andar para o mato Ah, mas não chegava para matar? Não matavam nada Só para divertir Só para divertir Quem sabe gosta de reinar né? Aham Mas e o pai não caçava para comer? Nunca sabe Uma paca Eu não era caçador não Seu pai não era do tipo caçador né? Não, não era Uhum Tem com a aneã Gostado da pomada Tá certo E o senhor tem saudade desse tempo não? Tem Tem saudade O que o senhor tem mais saudade? Olha, tem mais saudade da minha família Tá cheio um pouquinho O reino Oreino Uro Não Já veio desde eu dormi lá na cama, que eu penso nas minhas hermandades, já foram embora tudo. Pensa, mas a vida passou de fato. Tudo longe de cuidar da vida. É muito difícil. É muito difícil para a gente sozinho, né? Acostumado com os filhos, com a família e tudo. Hoje... Fazer o que, né? O senhor disse a família, senhor? Alguns já foram, né? Meu pai já foi, minha irmã já foi, meu avô e minha avó. A mãe tá viva ainda. Tá viva ainda. Graças a Deus, tá boa. 81 anos, firme, trabalha. Isso é bom, né? Deixa eu filmar o senhor. Muito complicada as coisas, né? Eu queria, eu queria filmar o senhor só ali no portão depois. Sim. Aqui fora? É, aqui fora. É só para botar no filme isso aqui também. Acho que ali no portão mesmo. Deixa eu ficar aqui. Aí o senhor fica olhando um pouquinho aí fora. É o senhor. Tchau, tchau.